O parceiro vai fazer uma manobra aqui com a graneira aqui Vou dar pra vocês aí, VM aí Amigo aí das antigas aí Fazem puxando lá pra ele lá Será uma noção aí de 15 anos de conhecimento aí de estrada aí Mais ou menos 15 anos conhecê-lo aí Puxando o Nordeste tudo aí Estado de São Paulo A grandeira aí também tem quase uns 20 anos que ele trabalha aí Puxando lá Puxando lá na doca lá ele tem que puxar Um lugarzinho difícil aqui pra manobrar Já passou lá Passar aqui não Parabéns 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 Vamos passar aí Aquele abraço Todo mundo com Deus aí Gostar do VG Compartilha Inscreve no canal Dá um joinha pra nós aí que é nós Um grande abraço aí do Antônio Alves aí Enquanto ele tá com ele ali Agora vou pegar o meu ali ó Buscar rapaziada né Mas falou galera abração aí Todo mundo com Deus Nós Juntos misturados aí Grande abraço aí E aí